991, 11, 14, 43 e viva a água! Nico, boa tarde, aqui é a Josiane, o Baixo Santa Efigênia. Estamos aqui em casa, todos os dias, ligadinhos no BG. Continue esse apresentador, nota mil sucessos pra você e sua equipe. Estou passando pra... você desejar um feliz aniversário pra minha amiga Cidoka. Ah, é a Cidoka que tá na foto ali? Ela também está sempre ligadinha no programa. Olha ela aí, aniversariante do dia Cidoka. Tá toda... e a senhora preparando pra ir pra praia, Lamonier? Olha lá, com o look, né? Ou então uma piscina bruta, que tá no estilo ali, pra fazer esses corres. Parabéns pra Cidoka. A Josiane que manda o parabéns aí, viu, Cidoka? Eu não posso ir nessa festança que você vai fazer de aniversário não, tá? Mas quem sabe a gente se encontra um dia pra tomar um café. Ô, Nico, você está de parabéns aí, viu? Pela sua renovação do contrato. Marcone, meu amigo, é outro Marcone. Meu amigo, e na hora que tiver churrasco, você me convida. Aí, aí, ó. Já é outro Marcone. Já é outro Marcone. O Marcone que falou que ia ter churrasco é o Marcone lá da churrascaria. E falou que é o Jairão que vai pagar. É ele que falou. Agora esse é o outro Marcone, meu amigo, lá do Penha. Do Penha, não. Ele é lá do Vitória, da região do Penha. É do bairro Vitória. Ô, Marcone, obrigado. Vai contando os votos aí, Jairão. Se for pegar a votação da audiência aqui, vocês vão perder de goleada. Aí, aí. Parabéns pela renovação, Nico. E Holanda do Carapina, abraço. E Holanda é lá da minha área. Ela é do meu berço. Aí, Holanda. Manda o Carapina todo enchuvalhado de mensagem aqui, ó. Pra mostrar. O Gabigol que levantou esse movimento aí, tá? Ao contrário. É, eu te conheço, Gabigol. Boa tarde, Nico. Nunca se sinta inferior a quem se acha melhor que você. Ele tá mandando eu falar isso pra vocês. A você, pro Jairão, que votou contra. É isso aqui, ó. Olha lá. Ele tá querendo dizer o seguinte. Nico, nunca se sinta inferior a essa equipe aí que fica vacalhando, sei lá, achando que é melhor. Não sei o quê, não sei o quê, lá. Pois a chuva, por mais alta que seja... Tá chovendo? Tá chovendo, Jairão? Ah, é filosofia. Ah, não. Ele tá falando que é tipo uma... Entendi. É uma filosofia. Então, vou começar de novo. Achei que ele tava falando sério. Boa tarde, Nico. Nunca se sinta inferior a quem se acha melhor que você, hein? Pois a chuva, por mais alta que seja, sempre cai nos nossos pés. Aí eu vou te contar um negócio. Ô, Francisco Noé. Lá de Telflatone, o seu poema vem na hora certa. É isso mesmo. A chuva é mais alta que cai no nosso pé. Alô, a Dilma que tá aqui em cima, hein? Essa chuva, hein? Alô, Dilma! Opa, já mudou? Boa tarde, Nico. Você é demais. Parabéns pela renovação do contrário. Não disse, hein, ó. Manda um alô aqui pra nós, o Turmalina Cássia e Gabriel. Ô, Cássia e Gabriel, um beijo pra vocês. Continua orando por mim. A minha equipe me ama. Não, mas era só uma brincadeirinha que eles fizeram lá na organização pra votar a conta. Eu escutei a Salana. Vota não, vota não. É. E o voto é secreto, tá? Parabéns. Olha lá. Parabéns, Nico, pela renovação com esta emissora. Você e toda a sua equipe são muito profissionais. A Alpercata ama seu programa. Abraço. Olha o Jorge, secretário aí, ó. O voto dele vale por dois, que é secretário municipal. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Claudineia. Oi, Claudineia. Tudo bem? Manda um abraço pra minha sogra. Ela te ama. E domingo é o dia dela. Já vamos começar a comemorar. Ela não perde um programa seu. O nome dela é Cleusa. Você anota mil. Vai comemorar? Por que eu não me convido então, hein? Vai ser domingo ainda aqui, ó. Não sei o quê. Hoje é quarta. Ela te ama e domingo é o dia dela. Já vamos começar a comemorar. É, uai. Ô, Claudineia. Me segue lá no Instagram. Coloca pra mim, panterinha, arroba, Nicomete Feliz. Segue lá, Claudineia. E faz um sei o quê lá. O que vocês vão fazer. Não, se for negócio de cada um levar alguma coisa, eu não quero ir, não. Como chama essa festa? Festa americana? Não, vou não. Eu só vou lá dar um abraço nela, então. Ô, dona Cleusa, obrigado. Deus te abençoe. Felicidade rachar fora. Negócio de cada um levar cada um. Eu não vou de festa assim, não. Não gosto, não. É igual me convidar pra ir em pizzaria comemorar aniversário e cada um pagar o seu. Não nem me chama. Vou, não. Boa tarde, Nico. Ó, diretor. Depois que eu renovei o contrato, ele tá falando baixinho, né? Boa tarde, Nico. É, Jaram. Mauretes do Jardim Pérola, todos os dias ligadinho no BG. Tamo junto, Mauretes. É só uma brincadeira aqui a resenha do contrato, né, Jaram? Pra explicar pra você de casa. O contrato tá renovado. Nós estamos só brincando. A equipe tá toda satisfeita com a minha renovação. Ele não cai, não.